A Johnson & Johnson anunciou ontem que suspendeu temporariamente os testes clínicos de sua candidata à vacina contra a Covid-19. O motivo foi o fato de um voluntário apresentar uma doença não explicada. A empresa testa a fórmula em vários países e o Brasil é um deles. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, já foi notificada sobre a interrupção. A pausa também será válida para os experimentos brasileiros, embora o caso tenha sido registrado em outro país. Como os testes são feitos com um grupo que recebe placebo e outro que recebe o composto, ainda não se sabe qual substância o voluntário em questão recebeu. Além disso, até o momento não foram revelados nem o evento adverso registrado, nem o estado do paciente. Precisa de Libertos